Música No último dia 10 de julho, dia da abolição da escravatura no Amazonas, realizamos a Caravana Amazônica, composta por artistas, mestres populares, grupos e educadores ligado ao movimento Grito da Periferia e ao projeto Escola Afro-Amazônica. A iniciativa foi uma realização do Instituto Cultural Ajuri, em parceria com a Associação dos Quilombos do Rio Andirá e a Prefeitura Municipal de Barreirinha. Música A primeira comunidade visitada pela Caravana foi Santa Tereza do Matupiri, o maior dos quilombos do Rio Andirá, onde foram realizadas oficinas, palestras, apresentações culturais e distribuição de cestas básicas, além de um rico e alegre diálogo com a comunidade. Música A programação contou com a participação dos Marujos de São Benedito de Freguesia do Andirá, manifestação quilombola que tem mais de 150 anos, carimbó, lundu, capoeira, hip-hop, dança do gambá e a dança Onça Te Pega, além do show do Grupo Ajuri com a participação especial do Boi Bumbá Garantino. Música A Caravana Amazônica faz parte do movimento Amazônia Viva, voltado para o desenvolvimento sustentável, socioambiental e cultural de povos e comunidades tradicionais. Una-se a nós! Música A Caravana Amazônica faz parte do movimento Amazônia Viva, A Caravana Amazônica faz parte do movimento Amazônia Viva, A Caravana Amazônia Viva, A Caravana Amazônia Viva,